No Tecnó de hoje trazemos não uma, mas duas propostas de dois novos smartphones. São da mesma marca, feita aqui ao lado, na vizinha de Espanha. Muitos já terão ouvido falar nela, chama-se BQ. Temos o novo Aquaris M5, que é um dispositivo Android, e uma edição especial do E5, que corre no sistema operativo Linux. O novo Aquaris está disponível em três tamanhos, 4.55 e 5.5 polegadas. Este é o M5, uma máquina feita com grande detalhe. Gosto particularmente deste material traseiro, que é antide de dadas, mesmo com os dedos transpirados. As dadas não ficam marcadas no equipamento. O ecrã também é resistente a riscos e a pancadas. De resto, como todas as máquinas da BQ, é dual SIM. Leva, portanto, dois cartões de dois operadores. Tem aqui um slot para expansão SD, expansão de memória. Tem uma caixa feita, em parceria com Adobe, que permite ter um som de raiz bastante interessante. A câmera frontal, a câmera das selfies, tem 5 megapixels de qualidade. A câmera principal tem 13. De resto, corre o sistema operativo Android 5, o Lollipop. A espanhola BQ foi a primeira a introduzir o Ubuntu, um sistema operativo baseado no Linux, num smartphone. Esta edição E5 foi a primeira que me chegou às mãos. É um telefone, aí está, neste caso, sem um material tão refinado como o novo M5. A câmera principal é interessante, tem 13 megapixels. A câmera das selfies tem 5 megapixels. O que há de diferente, de verdadeiramente diferente nesta máquina, é precisamente o sistema operativo. Eu nunca tinha mexido em nenhum. Confesso que achei diferente. Uma máquina geek, por assim dizer. Começamos logo por estranhar a ausência do botão Home. Com o botão que nos faz ir para a raiz do sistema. Ao contrário, este smartphone funciona por janelas que se puxam com os dedos da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. O menu principal acede-se assim. E a partir daqui, para um conjunto de aplicações que, entretanto, marcámos como favoritas. Aplicações que podemos abrir as que quisermos. E que podem ser depois acedidas assim. Tem janelas que depois também se podem fechar desta maneira. O botão Home, se quisermos encontrar aqui um tempo de comparação, é este aqui em baixo. Que vai para um conjunto de menus pré-selecionados e marcados como favoritos. O sistema operativo é diferente e ainda não está muito bem desenvolvido. É um sistema lento, engaja-se um pouco. Aliás, enquanto estávamos a gravar esta peça, o telefone bloqueou. Tivemos que parar a gravação e reiniciar o telefone. Mas não deixa de ser interessante notar que é um sistema operativo open source. Portanto, é software livre, é baseado em software livre. E notamos com muito agrado a introdução deste sistema numa máquina com a qualidade deste BQ-E5. A BQ não tem nem quer fazer máquinas brilhantes. Não é esse o objetivo. O que eles conseguiram fazer outra vez com este Aquarius M5 é encontrar um smartphone que está provavelmente nos melhores na relação à qualidade de preço. Na versão mais baixa custa 280€. Dual SIM desbloqueada à rede vai até aos 320€. Esta máquina mais geek custa 200€. E aí E aí E aí Tchau, tchau.